Então uma coisa é fato, tá? Quando o teu cliente opta por preço, é porque ele não viu o valor naquilo que você está vendendo para ele. O cliente vai dar valor à sua oferta apenas numa situação, quando ele perceber o que ele ganha com o seu produto ou o que ele ganha com o seu serviço. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda! Eu ensino como você pode fazer para você criar atalhos ou como você faz para você pular obstáculos que impedem você de trabalhar menos e da sua empresa lucrar mais. Eu sou o Fernando Campanholo e hoje o tema dessa live aqui é o preço do meu concorrente está impedindo minha empresa de lucrar mais. Olha só! Alguém já passou por isso? Está impedido de lucrar mais por causa do concorrente que faz um preço mais barato? É exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui. Porque, na verdade, existem seis passos que eu ensino. Seis passos para que você possa trabalhar menos e fazer a sua empresa lucrar mais. E um desses passos é que você precisa começar a vender com regularidade. Só que, às vezes, tem um negocinho que atrapalha esse negócio de vender com regularidade. Que é o quê? Que é o concorrente que está vendendo por um preço menor. Muitas vezes atrapalha. E antes da gente começar, eu quero que você pense aí o seguinte, ó. Pensa, sinceramente. O preço do seu concorrente está impedindo mesmo a sua empresa de lucrar mais? De fato, impede? Com que frequência você perde vendas por causa de preço? Pelo fato do seu produto ser mais caro? Você tem plena consciência dos seus diferenciais, daquilo que você é bom, mas, às vezes, você não fica com a sensação de que os seus clientes parecem que não entendem esses diferenciais? Acontece isso com você? Bem, veja bem, olha só. Lá nessa última jornada do Empreendedor Líder, que aconteceu agora no finalzinho de janeiro, a gente teve mais ou menos cerca de 15 mil pessoas que se inscreveram para participar desse evento. E a gente lançou para essas pessoas que se inscreveram, a gente mandou um questionário para a gente entender um pouco dos problemas dos empresários. Infelizmente, menos de 10% responderam questionário. Mas acontece o seguinte, esse percentual de pessoas que responderam já deu para a gente ter uma grande ideia aqui. Porque nesse questionário, a gente colocou lá uma das perguntas, era uma lista lá dos principais problemas que a gente vê o empresário passando. E 25% das pessoas que responderam o questionário marcaram que um dos seus maiores problemas é que precisa melhorar as finanças ou vender mais. E lá no meu dia a dia, atendendo empresários, interagindo com meus alunos do Empreendedor Líder ou interagindo com mentorandos que eu já atendi no passado, eu percebo que muitos desses empresários, muitos deles vendem, mas vendem ao acaso, tá? Vendem sem uma estratégia. Alguns até têm ótimos resultados. Só que se você perguntar o motivo de ter os ótimos resultados, ele não sabe dizer o porquê. Ele não sabe justificar o porquê que acontece de ter bons resultados. Na verdade, muitos empresários acabam desconhecendo coisas simples e coisas que são extremamente necessárias da própria empresa. Coisas assim, coisas que acabam, queiram ou não queiram, acabam tendo uma grande influência nas vendas. E muitas vezes acabam perdendo vendas por uma simples razão, uma coisinha simples, o preço. Então, por causa disso, é que o Me Motiva está trazendo esse conteúdo hoje aqui, está trazendo exatamente esse assunto para a gente debater nessa live de hoje, que é um grande obstáculo que pode estar impedindo a sua empresa de lucrar mais. E a consequência disso, qual que é? Quando você não consegue lucrar tanto como você gostaria, uma das principais consequências é você ter que estar lá, trabalhando muito, trabalhando duro na própria empresa. Então, eu já quero aqui deixar bem claro, já para a gente começar aqui a nossa conversa, que hoje, hoje nesta live, pelo menos nessa live, eu não vou falar de técnica de vendas, eu não vou falar de técnicas de marketing, e eu não vou falar, não vou trazer para nenhum setor o ramo específico, tá? Não vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer, eu acredito que seja muito mais importante do que isso. Eu vou te mostrar aqui por que o cliente, algumas vezes, opta simplesmente por preço. Por que ele escolhe aquele que tem o melhor preço? Eu quero fazer hoje aqui, meu objetivo é fazer você refletir sobre o que importa verdadeiramente para o teu cliente. E mais, hoje nós vamos sair daqui, eu vou te mostrar quatro coisas, quatro ações que você tem que fazer para tornar o seu concorrente irrelevante. Olha só, quatro coisinhas para você tornar o teu concorrente irrelevante perante a tua empresa. Então, olha só, se você acredita mesmo que dá para você vender os teus produtos, que você pode vender bem, mesmo você não sendo mais barato, se é importante para você vender mais, diminuir a perda de vendas por causa de preço, se você entende que isso pode ajudar você a trabalhar menos e fazer a empresa lucrar mais, fica aqui comigo, fica até o final. A grande verdade é o seguinte, tem muito empresário que não leva a sério o marketing, que não leva a sério o vendas, parece que está brincando com o negócio. Leva isso assim de um jeito totalmente amador, tá? E a verdade é que acaba achando, muitos empresários acabam achando o seguinte, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço e isso é suficiente, isso basta para a minha empresa ter sucesso. Eu, inclusive, eu passei por essa dificuldade, Na minha primeira empresa que eu contei lá na jornada, aquela empresa que eu abri com a Cris lá em 1995, onde eu comi o pão com o diabo amassou, mas foi uma escola, para mim eu aprendi muita coisa, a gente realmente tinha um bom produto naquela época, a gente tinha um software que era muito elogiado pelos nossos clientes, o pessoal gostava, e eu passei um bom tempo acreditando que era suficiente, que um ia indicar o outro e o negócio ia acontecer, e a verdade é que na prática não é bem assim, não é só isso que funciona, assim como também tem empresário que acredita que para ele vender bem, precisa ter os melhores vendedores trabalhando com ele, tem empresário ainda que gasta muito dinheiro em marketing, mas depois não consegue atender o cliente, não consegue atender, ou simplesmente não atende. Eu mesmo, já contei várias vezes, eu nunca me esqueço, a experiência mais assim que me marcou atenção, me chamou atenção nesse negócio da empresa investir em marketing, e não se preocupar com vendas, foi uma vez que eu estava comprando uma caminhonete, eu liguei, liguei não, eu mandei, recebi ali, quando a gente está procurando alguma coisa, o Face e o Insta, ele acaba mostrando algumas coisas para a gente, algo similar, apareceu uma propaganda de um fornecedor local, aqui uma concessionária, cliquei, nome, telefone, e-mail, CPF, pedi um monte de coisa, o carro que eu queria, coloquei lá, esperei um, dois, três dias, nada de me ligar, acabei vendo com outra concessionária, fiz negócio, me atenderam muito bem, vocês me acreditam? Seis meses depois me liga um vendedor, ó, você mandou um contato aqui interessado na caminhonete, aquela assim, assim, você já comprou? disse, meu amigo, isso foi seis meses atrás, você acha que eu ia ficar esperando você me levar, me ligar? Então assim, ó, a empresa gastou rios de dinheiro em marketing e depois nem um mínimo de esforço para me atender, seis meses depois, não é levar a sério um negócio desses, não é levar a sério, então tem que levar a sério, vendas, marketing, tem que levar tudo a sério, e muito empresário chega para mim e diz assim, Campa, eu tenho um ótimo produto, eu tenho um ótimo serviço, e o meu diferencial é que eu sou um empresário sério, a minha empresa é muito séria, eu sou honesto, eu cumpro o prazo que eu combino, eu entrego aquilo que o cliente comprou, no prazo que ele queria, só que o cliente não dá valor para isso, ele acaba decidindo a compra por preço. Você sabe por que que ele não dá valor para isso? Porque isso não é um diferencial, isso, essa questão de honestidade, essa questão de cumprir prazo, essa questão de entregar aquilo que precisa, é obrigação fazer isso, e o cliente entende assim, isso não é diferencial, isso é o mínimo que ele espera, é o mínimo que ele está esperando que aconteça, é que você cumpra esses combinados. Então, uma coisa é fato, tá? Quando o teu cliente, ele opta por preço, é porque ele não viu o valor naquilo que você está vendendo para ele. O cliente vai dar valor à sua oferta apenas numa situação, quando ele perceber o que ele ganha com o seu produto ou o que ele ganha com o seu serviço. Sem isso, sem que isso aconteça, ele só vai ver preço. Então, aqui, ó, guarda uma coisa aí, ó, anota aí, ó, pega um papel e uma caneta, anota isso. Se a gente sair daqui, se você sair dessa live só com isso na sua cabeça, eu já me conto muito feliz, eu já vou sair daqui com a sensação de dever cumprido, tá? Quando o cliente decide a compra por preço, é porque ele não viu o valor na sua oferta, tá? Decidiu por preço é porque ele não viu o valor, ou seja, ele não viu aquilo que ele ganha com o seu produto ou com o seu serviço. E a decisão dele é em cima disso. O que que eu ganho com esse negócio? Isso tem que estar bem claro. Então, olha só, vamos falar um pouquinho aqui daquele jeito tradicional, daquele empresário que sofre com isso, daquele empresário que sofre em perder vendas por causa de preço, tá? A venda tradicional é mais ou menos assim, o camarada chega de manhã cedo, todo entusiasmado, chega na empresa, abre a porta da loja, ergue a vitrine, se tivesse, se for um varejo, né? Abre, liga os computadores, prepara as pessoas, lá de vez em quando, lá muito de vez em quando ele faz algum tipo de ação de marketing, alguma ação de marketing. Mas a real é que ele fica ali esperando o cliente vir, esperando que o cliente caia ali comprar. Mas tem ainda aquele tipo de negócio que precisa visitar os clientes, que a venda ocorre externamente. Aí o jeito tradicional de fazer isso, como que é? O camarada lá, ou sua equipe de vendas, chega até o cliente, bom dia, bom dia. abre a lista lá, olha, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo para vender. E fica ali esperando na frente do cliente, esperando que o cliente pergunte para que o cliente possa conduzir o processo de venda. ou seja, em ambos os casos, aquele que abriu lá a porta, que abriu a vitrine, que ligou os computadores, ligou as luzes, ficou esperando, e aquele que chegou até o cliente, começou a listar lá o catálogo de produtos que ele tem, ele está trabalhando com o que a gente chama o seguinte, estratégia da esperança. Ele está esperando que as coisas aconteçam, simplesmente esperando. esse tipo de coisa, eu quero te deixar bem claro, esse tipo de coisa é o que dá mais propensão a se perder negócios por causa de preço, mas é a estratégia da esperança, é a principal, o principal motivo que leva o empresário a perder vendas por preço. Mas aí nós temos o seguinte, esse é o principal motivo, só que nós temos algumas causas que a gente tem que tratar aqui, algumas causas do porquê que se perde vendas por causa de preço, porque não é só isso. Existe uma série de coisas, vamos ver o que estão falando aqui, muito, sim, perfeito, concordo plenamente, Campa Legal, bacana gente, bacana. Se você não concorda, pode falar que a gente vai promover um debate aqui, tá bem? Vamos lá. Quais são as principais causas? Os porquês, né? Por que que se perde venda por causa de preço, tá? Vamos ao primeiro porquê. Esse talvez seja o mais importante de todos, ó. É aquele empresário que ele não se preocupa com isso aqui, ó. Ele não se preocupa em atrair clientes para o negócio, ó. Como assim, Campa, não se preocupa em atrair? É verdade. É aquele empresário que diz assim, ó. Ah, eu não preciso me preocupar com isso, eu sou conhecido, eu tenho um nome, os clientes já me conhecem, eu tenho uma carteira antiga de clientes. Deixa eu te falar sobre carteira antiga, eu tava falando agora e tava me lembrando aqui. Teve uma empresa que a gente atendeu há anos atrás, tá? Isso aí, lá naquela minha primeira empresa, naquela minha primeira empresa de software lá. Esse cliente era uma empresa, um empresário tradicional da nossa cidade, aqui era um varejista. vendia enxovais, cama, mesa, essas coisas e vendia muito bem. Só que sabe o que aconteceu? Enquanto o varejo começou a se modernizar, o varejo começou a fazer estratégias de marketing, ele ficou lá paradinho no templo e a loja foi envelhecendo. E os clientes dele envelheceram também, se você fosse lá, a maioria dos clientes eram pessoas idosas. E olha só, você pode achar engraçada essa história que eu vou te contar porque eu também acho. a empresa morreu e sabe por que a empresa morreu? Porque o cliente dele começou a morrer também, as pessoas foram ficando velhas e foram morrendo e o negócio dele morreu também. Então esse negócio de achar eu sou conhecido, eu tenho nome, não é bem assim, não dá pra contar só com isso. Mas tem ainda aquele empresário que diz assim, eu não preciso me preocupar em atrair clientes porque o meu próprio cliente me indica, eu faço um bom trabalho, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço e os clientes me indicam. A gente teve um aluno um tempo atrás, um casal de alunos e eles trabalham com uma fábrica de imóveis, móveis sob medida, móveis personalizados. E eles se falassem em marketing, não, aqui é boca a boca, o boca a boca funciona e realmente eles tinham uma rede de amigos muito forte que fizeram móveis com eles e começaram a indicar a empresa. Só que o seguinte, essa rede ela acabou, indicaram pra todo mundo que tinha que indicar e acabou. e a empresa não tava atraindo o cliente, então quando eles iam, quando eles começaram a ir atrás dos clientes, eles tinham que forçar o negócio. Só que o concorrente já tava lá em cima, o concorrente conseguia fazer melhor. Então quando você não atrai o teu cliente, você fica à mercê, por que que isso é um problema? Porque você fica à mercê do que vier na tua empresa, tá? Pode ser que venha um cliente que é bem aquele cliente que é interessante pro teu negócio, como pode ser que venha aquele que só quer saber de preço. E aí você não tem o que fazer. Esse é o grande problema, então a consequência disso, o que que é? Vai começar a perder vendas por causa de preço. Não tem outro jeito. Tem uma segunda coisa que alguns cometem aqui que é o seguinte, ó, querer agradar todo mundo. Olha só, quero agradar todo mundo. Aqui eu atendo o rico, atendo o pobre, atendo o jovem, atendo o velho, atendo o cara que tem carrão, atendo o cara que tem carrinho, atendo todo mundo. Tem um produto pra todo mundo aqui. Você já ouviu falar de calça tamanho único? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu tentei experimentar não serviu pra mim. Pra mim ficava apertada, pro meu filho que é magrinho ficava justa, não serve, se é pra todo mundo não serve pra ninguém, já é um conceito antigo. Então, querer agradar todo mundo, querer atender todo mundo do mesmo jeito, é como você atirar pra tudo quanto é lado. Imagina numa guerra, tá lá o soldado com a metralhadora, que... Eventualmente ele vai acertar alguém. Aí de repente tem aquele outro soldado que tá lá com uma sniper, aquela com mira, ele fica ali um tempão, perto de um tempinho, pá, tira o certeiro, porque é mais funcional isso. A verdade é que é impossível agradar todo mundo. É impossível. A gente tem que assimilar uma máxima, uma máxima maior que é o seguinte, ó, as pessoas, os clientes, eles vão te amar e vão te odiar exatamente pela mesma razão. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes, elas têm gosto diferente. Tem cliente que gosta de comprar na sua empresa, gosta de fazer serviço na sua empresa. Tem cliente que não pode nem ouvir falar na sua empresa e você não fez nada pra ele. Ele simplesmente um dia entrou lá, um dia interagiu com alguém da sua empresa e disse assim, ó, nesta empresa nunca mais. Você não fez nada errado, você não atendeu-lhe mal, você não cobrou caro, você não fez nada errado. Mas ele simplesmente não afinou e isso faz parte. Isso não vale até a questão de amizades, não vale até a questão de namoro, né? Tem as pessoas que acham uma mulher linda, outros acham feia, as mulheres também acham um homem lindo, outras acham horríveis. E com amizade é a mesma coisa, aquele cara é legal, aquele cara é um mal, as outras pessoas vão achar isso. Então com a empresa é a mesma coisa, então não dá pra querer agradar todo mundo, não tem sentido agradar todo mundo. Tem outra coisa aqui que faz com que eu perca também, eu perca por causa de preço, perca a venda por causa de preço. É aquele empresário que só fala de característica, característica. O que é isso? Ah, o meu produto tem isso, o meu serviço é entregue desse jeito, eu faço assim, eu faço assado, sai espelhando, sai listando as coisas que o produto, que o serviço tem. E a grande verdade qual é que é? A verdade é que o cliente ele não compra a característica, ele não compra isso, ele compra se aquilo serve, se o benefício daquela característica serve pra ele ou não. Então não adianta ficar listando coisa, que nem eu gosto de citar aquele exemplo, você vai numa loja, você vai numa concessionária, por exemplo, vê um carro zero, você chega lá todo empolgado, você vai do lado daquele modelo que você quer, você tá interessado, e se chega ali, chega o vendedor, diz bom dia, bom dia, aperta a mão, agora não aperta, por causa da pandemia, mas te aborda e começa a dizer, ó, esse carro tem airbag, esse carro tem GPS, tem multimídia D7, tem motor de tantos HP, vai de zero a 100 em tanto, e começa a despejar uma série de informação e você é louco pra de repente sentar, sentir o carro ali, o cara despejando coisa, falando coisa. Aí o que que acontece nesse jeito tradicional? Aí você ali olhando o carro, ouviu tudo aquilo, tá aí o custo, meu amigo? Ah, 100 mil reais, tá bom, vou dar uma pensadinha, o vendedor puxa do cartão, tá ok, tá aqui, qualquer coisa me liga. Por quê? Porque só falou em característica, em nenhum momento falou aquilo que interessa pro cliente. Ele falou aquilo que na cabecinha dele tá formatado, que o cliente vai gostar. E quando a gente fala só em características, a gente despeja um monte de informação pro cliente, um monte de coisa que às vezes deixa ele confuso, deixa ele indeciso. Então a fatalidade disso aí qual é que é? A tendência, a propensão dele decidir a compra dele por preço é muito maior. Isso é um fato, tá? Jogou um monte de característica, bagunçou a cabeça do cara, ela bagunçou totalmente, perdeu o foco. Tem uma outra coisa aqui, tem empresário ainda ou vendedores, né? Muitas vezes o empresário é o próprio vendedor que ele faz o seguinte, ele trata coisas de obrigação, coisas que a obrigação dele como diferencial, como se aquilo fosse um grande diferencial, um diferencial da empresa. Por exemplo, aquele empresário que chega pro cliente e diz assim, meu amigo, você tem que comprar comigo, aqui nós somos honestos, aqui nós vamos te entregar exatamente no prazo que a gente combinar com você. Se eu combinei, tá valendo. Aqui o nosso serviço ele é bem feito, você pode ficar tranquilo. Nós damos uma garantia, tá? Aqui você tem garantia de tantos meses. Ó, se der problema eu troco pra você, tá? Isso, gente, isso é obrigação fazer isso, não é nem diferencial. Por que que é obrigação? Porque o cliente espera que isso aconteça. É só você inverte a lógica, tá? Inverte. Imagina você comprando alguma coisa e você vai comprar qualquer coisa, vai contratar um serviço e a pessoa que tá negociando com você diz assim, eu te dou garantia. Ah, peraí, cara, não é tua obrigação dar garantia? Não, mas eu compro o prazo. Mas é o mínimo que eu espero que você cumpra o prazo. Então não é diferencial. Aí não adianta dizer assim, mas puxa, mesmo dando garantia pro cara, mesmo cumprindo o prazo com ele, ele comprou com o outro porque é mais barato. Mas o outro certamente falou essas coisas também. Então isso não é diferencial. Isso é mera obrigação fazer. E tem ainda aquele empresário que a preocupação dele tá aqui, ó. Ele foca mais na venda e não no cliente. Já ouviu falar daquele cara que tem aquele pensamento? Entrou na minha loja, tem que vender. Entrou no meu estabelecimento, tem que vender. A qualquer custo. Tem empresário que pensa exatamente assim. E a verdade é que não funciona assim. Na verdade, a gente tem que vender aquilo que resolve aquilo que o cliente precisa. Porque se você focar só na venda, se você focar só no teu problema, eu vou me preocupar em resolver aqui o meu problema de caixa, o cliente, ele vai sentir como um número. Ele se sente como, pô, só quer meter a mão na minha carteira. então às vezes, é só você pensar assim, ó, quantas vezes você entrou pra comprar alguma coisa, você queria algo extremamente específico e a pessoa lá que tava te atendendo tentou te socar, literalmente, te socar alguma coisa que você não queria. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. O que que acontece? Por mais que você não tenha, eu não tenho aquilo que o cliente quer, exatamente aquilo que ele precisa, chega lá e fala pro cara, cara, exatamente isso que você quer, eu não tenho, eu tenho outras possibilidades, você gostaria de ver? Não, amigo, me desculpa, mas eu realmente preciso aqui. Não, ok, então infelizmente dessa vez eu não posso te ajudar. Fica pra uma próxima. Por mais, se o empresário agir desse jeito, se treinar os vendedores pra agir desse jeito, por mais que, puxa, aquela venda eu não ganhei, mas eu mostrei pro cliente, opa, aqui tem um empresário sério, aqui uma empresa séria, o cara não tentou me enganar, o cara não tentou me empurrar alguma coisa que eu não queria, porque eu acho muito chato, eu não sei vocês, se vocês não concordam comigo, escreva aqui, não concordo, o campo acerta errado, mas eu acho muito chato eu entrar num local, eu quero ver esse telefone aqui, tem esse modelo, a pessoa querer me vender outro. Eu fico extremamente irritado com isso, amigo, eu quero aquele. Então isso faz com que se perca vendas pro preço também, por quê? Porque a tendência desse cliente, ele pode até comprar, e às vezes o cliente se sente coagido e ele compra. Compra aquilo que ele não queria, o empresário sai feliz, ó, viu? Entrou, tem que comprar e comprou. Mas será que ele volta? Será que ele volta? Será que ele não vai ver outras possibilidades? E aí tem outra coisa aqui que é o pior de tudo, tá? O pior de tudo é aqui, ó, entrar em guerra de preço. Isso aqui é punk, tá? Vou entrar em guerra de preço. Ó, o concorrente faz 10, então eu te faço em 9,90. Você leva. O que que acontece quando você faz isso? Quando você entra em guerra de preço, você tá dando poder pro teu cliente e ele lá barganhar. Agora ele vai lá no outro, vou ver se o outro faz 9,80 e aí ele fica. Tô dando um exemplo bem grosseiro. Mas é o que acontece. A guerra de preço, ela só vale quando o cliente não percebeu valor no negócio. Até porque é o seguinte, se o teu cliente é mais forte, se o teu cliente é mais poderoso e ele pode fazer um preço menor, é inútil entrar em guerra de preço. Você tem que se destacar com os teus diferenciais, com aquilo que é bom. Mas como que eu sei os diferenciais? Nós vamos falar hoje aqui nessa live ainda, a gente vai tratar disso. Mas o importante é isso, tá? Entrar em guerra de preço nunca é bom. Pode até resolver uma venda, tá? Mas você vai perder um pouco até do respeito do cliente. Puxa, se eu tivesse pedido mais, quem sabe ele teria me dado mais. Então é muito complicado entrar em guerra de preço, tá? É muito complicado mesmo. Beleza. Então tá, falei agora os problemas, né? O que que levam a perder negócio por causa de preço. Mas, Campa, o que que dá pra gente fazer então? O que que a gente pode fazer pra evitar que isso aconteça? Vamos falar disso também, tá? Vou falar aqui hoje de quatro ações que você pode fazer pra que você possa tornar o teu concorrente irrelevante. Como assim irrelevante? Irrelevante perante a negociação, tá? Perante a negociação, você não vai desfazer o concorrente. Desfazer o concorrente é a pior coisa que tem. Fala mal de concorrente, nunca faça isso, tá? De jeito nenhum. Fale daquilo que você é bom. Então nós vamos ver agora como que a gente faz pra que isso aconteça na prática de um jeito extremamente simples e fácil. Sabe o que que é a primeira coisa? Atrair o cliente... O cliente certo, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho que me preocupar com o cliente certo pra minha empresa. O que que seria o cliente certo? O cliente certo é aquele cliente que tá disposto a comprar o teu produto, que tá disposto a contratar o teu serviço e que tá disposto a pagar o teu preço. Esse é o cliente certo. E aqui é um grande problema, aqui é um grande problema que muitas vezes o empresário ele não tem noção de quem é o seu cliente certo. Isso é uma das primeiras coisas que a gente trata lá no Empreendedor Líder é qual é o teu segmento de cliente. Muitos empresários não sabem qual é o segmento deles. Se eu pedir, por exemplo, pra aquele camarada que tem um restaurante, quem que é o teu cliente? Se ele serve almoço, ele vai me responder assim, o meu cliente é todo mundo que precisa almoçar fora. Se ele tem uma oficina, ele vai dizer que o cliente dele é todo mundo que tem um carro. Se ele tem um escritório de contabilidade, é todo mundo que tem uma empresa. Se ele é dono de uma barbearia, ah, é todos que tem barba que precisa cortar cabelo. Se ele vem de curso técnico, é todo mundo que quer aprender. Só que veja bem, quando eu trato assim, eu tô de novo naquela historinha de querer agradar a todos. E agradar a todos não funciona. Tem um livro, esse livro diz em uma história que tem cerca de dois mil e poucos anos. E esse livro, ele conta de uma pessoa que há dois mil e poucos anos atrás, essa pessoa tentou agradar todo mundo. Tentou fazer todo mundo feliz. Parece que mataram o cara pendurado na cruz lá. Por quê? Porque não funciona agradar todo mundo. A gente não agrada todo mundo. Então, eu preciso me preocupar quem é o meu cliente. Veja bem, esse exemplo que eu dei do restaurante, é todos que precisam almoçar. Se é todo mundo, vamos partir desse princípio, se é todo mundo, não tem cliente para o concorrente dele. Todo mundo seria cliente dele. Ah não, Campa, mas é que o cobro mais caro, aqui o pobre não vem, por exemplo. Ah, então tá, então já não é todo mundo, já excluiu o pobre. Tá, mas e o magnata vem? Não, aí nem tanto, o magnata vai no outro. Então, já excluiu o magnata. Opa, então quem que é teu cliente? Ah, o meu cliente é classe média. Tá, mas é classe média, é o cara que sai lá da casa dele e vem almoçar? Não, é a classe média que está trabalhando aqui na redondeza. Ah, então já começa a entender quem é o cliente. Oficina, é todo mundo que tem carro. Tá bom, você atende o cara, não estou desmerecendo, mas você atende o cara que vem com uma Brasília 7,6 aí? Não, esse cara não pode me pagar. Você atende o cara que comprou uma Mercedes zero? Não, aí não, aí ele vai lá no outro. Então, não é todo mundo. Então, eu preciso entender. Por quê? Porque se eu atrair, se eu atrair para a minha oficina o cara que tem a Mercedes, eu vou gastar tempo com ele, eu vou deixar o cara chateado porque ele veio ali, eu não consigo atender, ele não tem as ferramentas certas. E talvez, se eu atrair o cara que tem a Brasília, lá que eu citei, é que o cara não tenha dinheiro para me pagar. Então, eu vou perder um tempo enorme com o cara, eu vou falar do meu serviço, eu vou falar dos meus diferenciais e o cara, no final, não tem dinheiro para me pagar. Então, é um péssimo negócio eu ficar atendendo o cliente errado. Eu estou perdendo o cliente por preço, nesse caso. Então, a verdade é essa, aquele cliente certo, por que eu preciso atrair o cliente certo? Eu preciso atrair ele porque, em primeiro lugar, dá mais prazer atender o cliente certo. Eu falo de igual para igual com ele, ele se relaciona comigo. Eu atender o cliente certo acaba sendo mais barato para a minha empresa porque eu não perco tempo. Se eu fizer uma ação de marketing só para o meu cliente certo, eu não gasto dinheiro com o cliente que não é tão certo assim. Se eu atrair só o cliente certo, é mais produtivo, eu vou ter uma assertividade muito maior. É melhor eu atender cinco clientes num dia e fechar com quatro, do que eu atender dez e fechar com os mesmos quatro. Ah, mas o resultado financeiro é o mesmo. Pode ser o mesmo? Mas eu perdi mais tempo, eu investi mais tempo para um negócio que não estava propendo isso acontecer, porque o cara está errado, o cara está desalinhado. Agora, veja bem, olha só, se eu sei quem é o meu cliente, se eu tenho plena certeza de quem que é, quanto que ele ganha, onde que ele mora, eu começo a entender qual é os gostos desse cliente, eu começo a entender o que é importante para ele. E aí fica muito mais fácil vender para ele, porque eu consigo me conectar com ele. eu consigo levar para ele exatamente o que ele precisa. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quer parar de perder vendas por causa de preço? Se preocupa em chamar a atenção do cliente certo. Não fica lá naquela estratégiazinha da esperança, abrindo a porta, visitando, esperando que o cliente compre, porque não funciona. É importante atrair o cliente certo. Mas, Campa, como que eu atraio o cliente certo? Eu atraio o cliente certo com essa outra ação aqui. Quer saber o quê? Olha só, tenha uma proposta de valor. Tenha uma proposta de valor. Os meus alunos que estão aqui do Empreendedor Líder, que eu já vi uns quantos aqui, já viram isso em algum lugar lá no Empreendedor Líder ou não? Se você fez o módulo 3, tá lá. Segmento de cliente e proposta de valor, porque isso aqui é extremamente importante, isso reflete um monte de coisa. E o que é uma proposta de valor? A proposta de valor, ela tem a ver com o que o cliente ganha com o meu produto, com o que o cliente ganha com o meu serviço, tá? O que que eu agrego na vida dele? Se eu sei quem ele é, eu vou começar a entender o seguinte, o que que eu agrego para ele? O que que eu somo na vida dele? Ou seja, o que que ele ganha comigo? Esse que é o grande lance. Então, por exemplo, você tem um restaurante lá. Em vez de você falar, se eu perguntar para o dono do restaurante, o que que você faz? Ele vai dizer, eu sirvo almoço. Mas e aí? Qual é a proposta de valor? Veja onde é que eu quero chegar aqui. Se eu falar em servir almoço, qual é que é a sua diferença do teu almoço para o almoço do vizinho? É tudo almoço perante o cliente. Então, qual é que é a decisão natural? Preço. Se eu conserto o carro, o meu negócio, eu conserto o carro. Agora, o vizinho, o concorrente, também conserta o carro. Também. Então, acaba ficando sem diferencial. Então, digamos, lá vamos pegar esse cara do restaurante, que ele serve almoço, mas ele tem lá um tipo de alimentação que é saudável, ele não põe química, ele não coloca molho pronto, essas coisas. Ele serve uma alimentação saudável com gostinho de comida caseira. Uau! Olha aí, ó. E aí, se ele sabe, se ele entendeu que o cliente dele está atrás disso, ou ainda, se ele sabe que a linha de raciocínio é esse, servir uma comida saudável com gostinho de comida caseira, ele vai atrair para o restaurante dele o cliente que quer isso, o cliente certo, o cliente que quer comida saudável com gostinho de comida caseira. Aquele cara que quer o baratão, ele nem vai vir ali encher o saco de querer saber de valor. O mesmo vale para o cara da oficina, o cara da oficina lá que conserta carro. Em vez dele, em vez da proposta de valor dele ser manutenção automotiva, multimarca, como a gente vê por aí, a proposta de valor dele poderia ser, por exemplo, que aqui a gente mantém o seu carro em dia pensando na sua segurança na estrada. Opa! O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação também para atrair aquele cliente que quer isso. Aquele cliente que só quer dar uma guaribadinha ali para de repente vender o carro ou para fazer um tiro curto, ele nem vai vir. Esse cara está preocupado com o preço. Mas aquele cara que está preocupado com a segurança na estrada, ele vai vir e ele vai pagar por isso. A tendência é muito maior. O mesmo vale lá para o contabilista. O contabilista, que em vez de dizer que faz contabilidade, aqui a gente proporciona economia fiscal dentro da lei. Ponto! Opa! O empresário está preocupado está preocupado em pagar menos imposto e não infringir nenhuma lei, não se incomodar, ele vai vir ali e vai pagar aquele contador porque ele percebeu que a proposta dele é boa. Essa que é a grande diferença, tá? É eu ter o meu cliente certo e eu levar aquilo que realmente agrega na vida desse cliente. É o casamento perfeito isso aqui. É o que a gente chama de DNA, DNA da empresa, tá? É como, é o que eu vendo e para quem eu vendo. Isso aqui muda tudo no conceito de você parar de perder vendas por causa de preço, tá? Porque o que acontece aqui, quando você sabe o que você agrega na vida do teu cliente, quando a tua equipe sabe o que a empresa agrega na vida do teu cliente, dá gosto de trabalhar, dá gosto de vender. Por mais ali que o cliente às vezes esteja ali incomodando o que ele quer preço, o que ele quer não sei o que, as pessoas tendem a argumentar muito melhor porque elas sabem o que elas vão agregar. Meu amigo, eu não posso te fazer esse preço porque eu tô preocupado com a tua segurança na hora que você for viajar com o teu carro, porque eu tô preocupado, a comida aqui, ela tem só ingredientes naturais, a gente se preocupa com o gostinho, o sabor caseiro, não posso baratear. A contabilidade, eu não posso fazer menos para você porque a gente tá sempre atento aqui, a gente tá sempre ligado que você pague menos imposto e que você esteja a preocupação é essa. Então, se eu baratear, eu não vou me preocupar com isso. Então, veja bem, aquele cliente que quer isso, ele vai pagar por isso. Essa que é a grande sacada, tá? Essa que é a grande sacada. Vendo café torrado e moído em supermercado, como saber quem é meu cliente? Como saber quem é teu cliente é o seguinte, é aquele cara que tá disposto a pagar o teu preço, que tá disposto a comprar o teu produto. Se você já tem uma experiência, se você já tem know-how vendendo produto, vendendo esse produto, é só você olhar pra tua base de dados. Dá uma olhadinha lá, peraí, ó. Eu tô investindo tantas horas pra ir atrás desse tipo de cliente aqui e esse cliente não compra. Agora, esse aqui, não. Esse aqui, a cada 10, eu vendo pra 6, 7. Opa! Aquele outro, eu visito 10 e vendo pra 2, 3. Aquele outro não é o meu perfil. Esse aqui é. Então, o que você vai fazer? Deixa eu só ver quem fez essa pergunta. Michael. Então, Michael, você vai canalizar a energia aqui pra focar naquele cliente que realmente tá disposto a pagar o teu cliente. Ah, tá disposto a pagar o teu preço, tá? Você vai focar nesse cara. Essa que é a grande moral. Olha pra tua base, olha pra tudo que já aconteceu. se você não tem registro disso, começa a fazer, você vai entender. Esse cliente vale a pena eu ir, esse cliente não vale a pena eu ir. Terceira ação pra você fazer aqui se você quer parar de perder vendas por causa de preço, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai criar uma estratégia estratégia de vendas, ó. Olha aí, ó. Em vez de ficar lá, estratégia da esperança, tá? Abrir a porta, esperar o cliente vir, sentar na frente do cliente esperar que ele compre, você vai criar a tua estratégia de vender. Tua estratégia pra vender. O que que compõe uma estratégia de vendas? Primeira coisa é o seguinte, como é que você vai divulgar? O que que você vai fazer? Então, ponha a pensar aí, o que que você vai fazer pra atrair quem? Atrair aquele cliente certo, mostrando pra ele a sua proposta de valor. Aonde que você vai divulgar isso? Ah, eu vou pra Facebook, vou pro Instagram, vou pra jornal, vou pra rádio. Aonde que você vai? Pra quem que você vai divulgar? Como que você vai fazer isso? Como é que o teu cliente gosta de ver a tua divulgação? O que que ele precisa saber de você? Então, a tua estratégia de divulgar. Você vai montar essa tua estratégia. Como que você vai fazer pra divulgar a tua proposta de valor pra aquele cliente certo? Ou ainda, se você depende de vendas externas, vamos lá, como que você vai fazer pra buscar mais desse cliente aqui? Como que você vai catalogar esse cara? Como que você vai visitar esse cara? Então, parar, pensar onde que eles estão, como que eles compram. Começa a pensar isso aqui, tá? Simples assim. A outra coisa que compõe uma estratégia de vendas é aquele chamado funil de vendas. O que que é funil de vendas? Funil de vendas, você tem que ter uma percepção, eu vou desenhar aqui que vai ficar mais fácil. Imagina um funilzinho, aqui, vamos tentar desenhar aqui, o campo não é bom de desenho, vamos tentar fazer, você tem lá três situações, tem os clientes aqui, os clientes que, os clientes entrantes, que é o que a gente chama, os clientes entrantes, aqueles que te procuraram o que você procurou, aqueles que você conversou, quero saber do teu produto, quero saber do teu serviço. Então, são os clientes entrantes. Então, você tem que começar a entender esses números. Digamos que todo mês, você tenha lá cem clientes que entram no teu funil, clientes que começaram uma conversa com você. Legal. Desses cem clientes, quantos foram para a negociação? Quantos abriram negociação com você? Pediram preço, se interessaram, avançaram, você começou a conversar, começou um namoro, vamos dizer assim. Desses cem, quantos? A campanha média, 70. 70 pessoas. Legal. Aí nós temos o fundo do funil, que é o fechamento. Quantas pessoas efetivamente compraram de você? Fechamento. Ah, efetivamente, 30 pessoas compraram. Tá bem? Então, entrou cem, 70 abriu negociação, 30 compraram. Ah, mas não consigo mapear quem entrou na negociação. Então, pelo menos, comece a mapear quantos entraram e quantos fecharam. Se é um varejo, é mais difícil entender quantos entraram na negociação. Mas quantos entraram, dá para mapear. E quantos fecharam. Então, se você entende esse funil aqui, se você sabe, por exemplo, olha só como é uma conta extremamente simples. Uma conta extremamente simples. Se você sabe que o teu ticket médio, a média por venda para o cliente, é de, digamos, 2 mil reais, vamos fazer um exemplo, só para a gente calcular aqui, e você fecha 30 negócios por mês, então você está faturando 60 mil reais. Bom, tudo bem, mas eu quero vender 120 mil reais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que entre 200 aqui. Se eu manter esse número. Vai entrar 200, vai ficar 140, vou vender para 60. Opa! Ou então, o que você pode fazer? Eu posso melhorar aqui a minha forma de conversar com os clientes, a minha forma de abordar eles. Eu posso melhorar o meu discurso aqui. Em vez de entre 100 e converter 30, eu posso estar convertendo 40. Essa aqui é a lógica. Então, por isso que o funil de vendas é algo extremamente importante para qualquer negócio. É muito importante. Tem que vender, tem que se preocupar com isso aqui. Eu preciso me preocupar com que isso aconteça. E mais, eu preciso entender esses caras que não viraram, por que que não viraram? Eu tenho que olhar para isso aí. porque o grande problema que acontece é que se eu não tenho esses números, se a pessoa que está na minha equipe de vendas não tem esses números, ele está lá vendendo meio que a moda louca. E aquele cliente que talvez se interessou, que ele viu que tem uma possibilidade de negócio, ele fica lá enchendo o saco, vai lá visitar três, quatro vezes, fica conversando com o cliente muitas vezes na esperança de que o cliente compre, porque ele não tem claro isso aqui, ele não tem claro o que ele tem que fazer. Aí o que a gente chama daquele vendedor totalmente desesperado ali que tenta vender de qualquer jeito sem saber exatamente como que ele pode nutrir isso aqui para melhorar os números dele. E aí, para melhorar isso aqui, nós temos a última ação que precisa ser feita e essa ação ela é muito importante aqui, que é o seguinte, montar o seu processo de vendas, montar o teu processo de vendas. Como assim, Campo? Como montar meu processo de vendas? Vamos lá. Acontece o seguinte, muitas pessoas, e é normal, eu também passei por isso, muitas pessoas acreditam assim como eu acreditava, que para vender a pessoa tem que ter feeling, tem que ser um bom vendedor. Veja bem, se eu tenho um processo de vendas bem formatado, uma sequência, eu não fico só dependendo dos melhores vendedores, eu não fico dependendo do que está na cabeça daqueles vendedores, porque tem um grande problema eu depender de cabeça deles. O grande problema é que se eles saem da empresa, eles levam toda a carteira de clientes com eles, isso eu já vejo muito, já vi muito. O vendedor sai, aí ele liga para o mesmo cliente que ele estava negociando e ele diz assim, ó, ó, fulano, só para te avisar que agora eu não estou mais lá, agora eu estou aqui, mas aqui é bem melhor, tá? Então se precisar, fala comigo aqui, pois está dependente da cabeça dele. Agora, quando eu tenho processo, e o que eu mais ensino é que as coisas têm que funcionar em cima de processo. Quando eu tenho processo, eu consigo replicar aquele processo, eu consigo fazer com que todos façam igual, aquele mais simples, aquele mais experiente, façam exatamente do mesmo jeito. Se eu tenho processo, eu consigo medir aonde que a gente está errando, eu consigo acompanhar, eu consigo saber o quê? eu consigo melhorar a minha venda. Então é muito importante que a gente tenha processo de venda também. E no meu processo de vendas, eu tenho que me preocupar com uma coisa, aqui o meu foco de atenção total é no meu cliente. A minha falecida avó dizia uma frase que eu acho ótima, ela dizia o seguinte, nós temos duas orelhas e uma boca só. Sabe por quê? ouvir mais e falar menos. Então quando eu estiver na frente de um cliente negociando para fazer uma venda, eu preciso me preocupar muito mais em entender o que para ele é importante, qual é o problema que ele tem que resolver, porque a verdade é isso. As pessoas, elas compram alguma coisa, ou contratam algum serviço, quando elas precisam resolver alguma coisa. Por mais que você diga assim, o camarada comprou um iPhone 12 lá por status, tudo bem? Ele está querendo resolver um problema, ele quer aparecer, para ele é importante ele se mostrar se é só por status que ele está comprando. Não estou desmerecendo o aparelho, mas tem pessoa que compra por status. Então o problema dele é esse. Então se eu entender, se eu entender o problema do meu cliente, eu vou trabalhar com ele a venda daquilo que realmente resolve o problema, eu não vou ficar perdendo tempo. Teve um tempo atrás que eu e a Cris estávamos avaliando a troca do nosso apartamento e a gente falou com o corretor, eu me dei o trabalho de dizer para o corretor por tintim, por tintim o que eu queria, eu quero no bairro tal, que tenha isso, que tenha aquilo, tantas garagens, listamos para ele exatamente até a posição solar. Aí o camarada me ligava, tem um apartamento aqui, joinha, vamos dar uma olhada? Vamos. Eu chegava lá, não era no bairro, era totalmente diferente, era menor, ou era muito maior, era totalmente fora. O camarada, depois eu descobri que ele tinha lá uma oferta, lá e um prêmio, que se ele vendesse aquilo ali, ele ia ganhar um bônus. Ele estava preocupado com ele, não comigo. Aconteceu que cheguei um ponto de, cara, vamos fazer o seguinte, eu desisti de comprar, tá? E comecei a ver com outros, porque eu não aguentava mais o cara me levar a ver coisas que não serviam para mim. Então, se eu tenho um processo, se eu escuto o cliente, se eu sei que para o cliente é importante aquilo, eu vou focar exatamente naquilo, tá? Juscelente, essa aqui é boa pergunta, Elizabeth. Quem tem comércio sofre muito com isso, concorrentemente de produtos, praticamente pelo preço de custo? O que fazer? Ajuda a campo? Ajuda? Claro que ajuda, a mesma coisa. Por que que eu deveria pagar mais caro em comprar da tua empresa? Veja bem, ó, tem muita gente que paga mais caro, por quê? Porque tem algo a mais, tem algo a mais que leva, tem muitas pessoas que eu conheço, eu sou assim, e muito amigo meu é exatamente assim, vai sempre no mesmo local, porque sai, eu estou pagando mais caro, mas aqui tem tal coisa, o que que é o teu mas? Qual que é o teu mas que o cliente percebe? Agora, isso aqui, isso tem que ficar claro, tá? Isso aqui vai resolver a guerra de preço? Não vai resolver, isso vai amenizar, tá? Vai ter aquela pessoa que só quer saber de preço, aí você tem que se perguntar, mas essa pessoa que só quer saber de preço, ela é o cliente pra você? Provavelmente não é, então não queima energia com esse cliente, essa que é a moral disso, tá? Queima energia com aquele cara que está disposto a pagar por você, o mais barato vai existir sempre e não tem jeito, aqui na minha região, aqui dá pra dizer até que no meu estado, aqui tem uma rede de farmácia gigantesca que ela mata toda a concorrência, não tem jeito, não tem como brigar com os caras, alguns até sobrevivem com serviços diferentes, mas sobrevivem por um tempo, então tem coisas que não tem muito o que fazer, isso faz parte do jogo, faz parte do jogo. agora, se é um produto, se é um serviço, eu preciso entender isso, por que que o cliente deveria comprar comigo? E muitas vezes, tem outra sacada aqui, muitas vezes o cliente, ele fala que não compra de você, e ele diz que é por causa de preço, mas ele faz isso por um motivo, é mais fácil. Se ele fala isso, ele sabe que você fica sem argumento, ele sabe que você diz assim, ah, mas eu não tenho o que fazer, tô no meu mínimo aqui, ah, então tá, então vou comprar no outro mesmo, legal, mas às vezes tem um motivo obscuro por trás, ou ele não gostou do atendimento, ou ele não gostou da última experiência que ele teve, pode ter acontecido alguma coisa, por isso que é sempre importante a gente estar com esse contato, a gente investigar. Mas agora eu te falo uma, isto aqui é fundamental, atrair o cliente certo, pensando na proposta de valor certa para aquele cliente, tá bem? Importantíssimo que você pense nisso, e claro, estratégia de vendas, processo de venda. Resumindo a conversa, é o seguinte, tudo isso aqui que eu falei, com o cliente certo, com a minha proposta de valor bem desenhada e focada no benefício que aquele cliente certo leva, com uma estratégia para eu vender e não ficar lá com a estratégia da esperança, e com um processo de vendas bem claro, bem redondinho, o cliente, ele vai perceber que você está preocupado com ele, ele vai perceber que você cura a dor dele, que você é a melhor solução para resolver os problemas dele, e ele vai perceber, sabe o quê? Que você se interessa por ele, que você é uma empresa diferente, e isso tudo acaba fazendo com que o teu concorrente vire irrelevante perante esse cliente que está percebendo todos esses benefícios. Tem sentido isso para você? É isso que funciona na prática, tá? Às vezes o empresário reclama, ah, mas hoje em dia é só o preço que importa, e como o meu concorrente é mais barato, ele leva vantagem. Será que é assim mesmo? Será que só preço importa? Veja bem, se só preço importasse, será que a Ferrari teria mercado? Ah, Campa, mas aí o comprador da Ferrari é milionário. Pode até ser, mas se o milionário não enxergasse o valor, será que ele iria comprar uma Ferrari? Então, veja bem, se o cliente entender que o seu produto, se o cliente entender que o seu serviço, se ele entender que a sua empresa agrega valor na vida dele, muito mais valor do que o concorrente agrega, vai aumentar muito a probabilidade dele pagar a mais pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, assim, para de se preocupar com o preço do concorrente e se preocupa com a tua oferta. Essa aqui é uma grande sacada. E vou te falar outra coisa, tá? Mas é segredo, não conta para ninguém isso. Guarda isso para você, vou falar bem baixinho. O nível aí fora, o nível das pessoas vendendo, está tão baixo, está tão baixo que para você se destacar é fácil. É só você fazer o básico. Faz esse tema de casa que você já se destaca. Então, assim, para a gente fechar a nossa discussão de hoje, quero que você pense aí, e se aquele cliente certo entendesse os diferenciais da tua empresa, se ficasse claro para ele, e se o preço dos teus concorrentes não fosse mais um problema para você, será que isso ajudaria você a trabalhar menos e a sua empresa lucrar mais? Então, aqui, não tem nada de complicado, aqui a gente falou, não tem nada de complexo, é só fazer essas ações, é só fazer isso que a gente falou hoje, porque isso faz parte daquelas estratégias de seis passos que eu estava te falando, aquelas estratégias que te ajudam você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, porque na prática é isso que vai levar você a trabalhar menos e fazer a empresa lucrar mais. Você que ficou com a gente aqui, meu, muito obrigado, espero de coração que a gente possa ter te ajudado de alguma forma e conta pra gente depois essas dicas aqui, o que você aplicou, que resultado deu, quero te deixar aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Música 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 Música